Começando mais um dia! Que alegria! E é muita alegria mesmo, isso porque acabei de chegar nos Estados Unidos. Eu estou aqui no aeroporto de Los Angeles, logo eu vou para Las Vegas, é onde eu vou retirar o motorhome para mais uma viagem em grupo de motorhome que nós organizamos. Faz dois anos que a gente não conseguiu realizar a viagem devido à pandemia, mas esse ano deu tudo certo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses primeiros dias, desse roteiro incrível que é percorrendo aí as regiões de Utah, Nevada e do Arizona. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer o VPN CyberGhost que está patrocinando esse vídeo. O VPN é uma ferramenta que te ajuda a conectar de forma segura em lugares públicos e te dá toda a segurança durante a sua navegação. Por exemplo, eu estou aqui no aeroporto de Las Vegas, agora conectado através do Wi-Fi público do aeroporto e eu estou utilizando o VPN do CyberGhost. Então isso me dá toda a segurança que ninguém, nenhum hacker vai acessar os dados do meu celular. Por uma viagem como eu estou agora, se eu precisar acessar o meu home bank ou fazer qualquer movimentação bancária, utilizando o aplicativo do CyberGhost, isso me dá uma segurança que ninguém vai ter acesso aos meus dados bancários. Eu estando nos Estados Unidos, eu consigo conectar o stream, o Netflix, por exemplo, da Espanha. Então eu consigo assistir as séries que eu vejo lá na Espanha, estando aqui nos Estados Unidos. E o que eu gosto do aplicativo é que ele é super amigável, super intuitivo e eles oferecem o aplicativo para todas as plataformas Windows, Mac, iOS e Android. Então se você quer conhecer mais sobre CyberGhost e assinar o plano, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, um cupom de 84% mais 4 meses grátis. Com uma assinatura, com um plano, você consegue conectar até 7 dispositivos. Um tablet, um computador, um celular e até mesmo compartilhar com a sua família. E se você está pensando se deve ou não assinar o plano, eles oferecem 45 dias para você testar o serviço. Se você não gosta, você pode solicitar o seu reembolso. Então essa foi uma forma que a gente encontrou de ajudar vocês que acompanham aqui o canal. Eu vou deixar o link com toda essa condição especial aqui da descrição. Essa é a primeira vez que a Mirella não vai participar de uma viagem em grupo. Isso porque ela não conseguiu renovar o visto dela para os Estados Unidos. ela conseguiu uma data somente em agosto de 2022 para a renovação do visto. Ela não estará nessa viagem e em compensação eu convidei uma outra pessoa para me ajudar para que pudesse dividir a direção, as responsabilidades e tudo mais. Bem-vindo! 58 horas depois. Tudo bem? Pensado? E aí? Esperando te encontrar aqui, dar um abraço finalmente. Fico muito feliz com essas viagens porque é muito gostoso de poder proporcionar isso a outras famílias. A maior parte deles nunca dirigiram no motorhome, nunca tiveram a oportunidade de viver esse estilo de vida. Viajando no motorhome, podendo cozinhar a sua própria comida, enfim, vai ser muito bom. Esse é o motorhome que eu vou viajar. Aqui a gente tem uma família. Ali a gente tem uma outra família. O grupo está um pouco espalhado. Ali atrás a gente tem um outro motorhome. Está todo mundo aqui agora se organizando porque em breve nós temos um passeio, que é o passeio de helicóptero. Mas antes eu quero mostrar um pouco do motorhome para vocês. É bem espaçoso comparado aos motorhomes da Europa. Esse aqui, claro, é um motorhome um pouco mais antigo. Mas ele é muito bom para essa viagem que nós vamos fazer nos parques nacionais. Então aqui atrás tem um banheirinho. Um chuveiro. Aguinha quente. Então o motorhome tem duas camas de matrimônio. Essa é uma. É a cama que eu vou dormir durante essa viagem. Ele tem muitos armários esse motorhome. Então os armários estão vazios porque não tem nem muito o que guardar. Desse lado aqui tem uma pia para escovar os dentes. Tem um espelhinho aqui também. Um armariozinho aqui. Então aqui tem uma pia. Tem um fogãozinho de duas bocas. Um micro-ondas. Aqui tem, já coloquei algumas comidinhas. Tem os pratos, talheres. Já joguei algumas comidinhas aí em cima. Aqui tem as panelas também. Mais comida. E aqui tem algumas gavetinhas também. E desse lado aqui tem um freezer. Uma geladeira. E mais gavetas que aqui está tudo vazio. Aqui eu não tenho nada para colocar dentro. Aqui na sala mais dois armários. Aqui a parte da sala, a mesinha. Para poder almoçar, tomar um café. E aqui em cima uma outra cama de casal. É onde o Ica vai dormir nessa viagem. Nesse grupo a gente tem uma família que vieram de quatro pessoas. Então um casal dorme aqui. O outro casal dorme ali. Tem espaço suficiente. É muito legal. Porque também tem uma cortininha. Com essa cortininha ela dá um pouco de privacidade, né? Para quem está dormindo na parte de trás. Mas aqui também tem uma cortininha. Então quem dorme aqui também. Tem uma privacidade também. Esse motorhome ele tem calefação. Então durante as noites está fazendo muito frio. Então dá para ligar a calefação. Em questão de cinco minutos fica bem quentinho o motorhome. Esquentar a água no motorhome para tomar um banhozinho. Aqui a gente consegue ver todos os níveis de bateria. Gás propano. Como está a água do esgoto. Isso aqui é para ligar a bomba d'água. Para poder ligar a torneira da pia. Para poder escovar os dentes. Tomar banho. E aqui o gerador. Quando a gente não está conectado na eletricidade. Dá para utilizar o gerador. E aqui nos Estados Unidos. Cada estacionamento tem sua própria estação de serviços. Já deixo conectado aqui as mangueiras para tirar o esgoto. Água corrente. Diferente da Europa. Que você não tem. Você não consegue tirar o esgoto. E ter água próxima do carro. Você precisa ir até a estação do camping. Fazer o serviço. Abastecer. Para poder ser autossuficiente durante a sua estadia no camping. Aqui não. Aqui você deixa a mangueira. Água corrente. Então você pode utilizar quanta água você quiser para tomar banho. Sem preocupação de que a água vai acabar. O que eu vim mostrar para vocês. É uma estrutura que eles criaram aqui. Com estações de motorhome fixa. Então quem não tem motorhome. Pode vir de carro aqui. E alugar. Passar alguns dias aqui. Nesses motorhomes. Para poder viver a experiência. Para acabarmos de chegar aqui no aeroporto do Grand Canyon. É aqui onde a turma vai fazer o passeio de helicóptero. É um passeio incrível. Eu fiz esse passeio três anos atrás. Na última vinda aqui para o Grand Canyon. E foi sensacional. A grande lembrança que eu tenho. Foi ao momento que o helicóptero entrou no Grand Canyon. O piloto botou uma música do Coldplay. E todo mundo estava no helicóptero e começou a chorar. Estou muito feliz de poder proporcionar isso à turma. Somente um casal voou de helicóptero antes. Então vai ser novidade para todo mundo. Metade do grupo está com medo. Outra metade diz que são corajosos. Então vamos ver o que a turma vai dizer no final do passeio. Só mais quatro da turma saindo. O Grand Canyon tem mais de 400 quilômetros. A profundidade dele é de mais de 1 quilômetro. E a largura é de 17 quilômetros. De uma ponta a outra. O helicóptero entra dentro do Grand Canyon. Então tem a parte onde a gente está caminhando. Ele pega e entra. Tem partes do Grand Canyon que tem árvores. Plantas. Sabe? Uma mata muito verde. A natureza é tão perfeita. Como é possível nascer árvore em pedra? Maravilhoso. Muito top. Experiência única. Show. Mais top que eu já vi. E aí Janete? Beautiful. E o mesmo? Nossa senhora. Embora que ele dá água. Mas é normal. Mesmo assim está um gelo. Alguém chorou? Não. Grand Canyon. Bonito? É emocionante. Gostaram? Muito. Valeu muito a pena. E aí? Sensacional. Carabinoso. Gostaram? Você ter essa perspectiva lá de cima é igualável. Encantado. Encantado. Experiência foi ótima. Carabinoso. 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 Impezível. Foi a realização com sonho. Choraram? Chorei muito. Chorou muito. Sua gratidão a você por ter trazido a gente aqui. Que bom. Que bom. O Grand Canyon é um dos meus parques favoritos aqui nos Estados Unidos. E é o maior de todos né. Ele deve estar perguntando o que tem para fazer no Grand Canyon. Tem muita coisa. Principalmente para aquelas pessoas que gostam de caminhadas. É bom reservar aí de 5 a 7 dias. Para que possa fazer pelo menos as principais trilhas que tem aqui no parque. Hoje de manhã por exemplo algumas pessoas do grupo. Eles fizeram uma trilha que vai até lá embaixo no Canyon. Até o rio. É uma caminhada de 20 km de ida e volta. E levou aí 6 a 7 horas. E agora depois do passeio de helicóptero. Eu trouxe o grupo aqui para a gente assistir. O pôr do sol aqui nesse. Num dos locais que eles recomendam. Existe 4 pontos que você pode assistir o pôr do sol. E nós viemos nesse aqui. Que na minha opinião é um dos mais bonitos. Nós vamos passar duas noites aqui no Grand Canyon. Nós deixamos o motorhome ali no camping. Porque é muito difícil de estacionar nas paradas. Que tem aqui no parque. A maior parte dos estacionamentos é possível entrar de carro. Mas não de motorhome. Então o que nós estamos fazendo com o grupo. É nos mover aqui dentro do parque de ônibus. Tem os shuttles que são gratuitos. Tudo isso tem sempre nos mapinhas. No mapa do parque. Quando chegar aqui tem todas as informações detalhadas. Mostra como chegar aqui. Quais os ônibus que você precisa pegar. E é isso. Então agora nós viemos aqui. Vamos aproveitar o final do dia. Tem gente do mundo todo aqui. E todo mundo buscando a mesma coisa. E é impressionante que quanto mais o cara viaja. O cara percebe que todo mundo vai em busca do pôr do sol. Olha só. Olha um monte. Desde que a gente chegou aqui. Aqui não tinha ninguém quando a gente chegou. Agora tem mais de 100 pessoas. E todo mundo olhando pro meu lugar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Então tudo que vocês viram no vídeo. Foi só uma palinha do que essa viagem. Em grupo aqui nos Estados Unidos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se. Aproveite o desconto de 84% mais 4 meses grátis do CyberGhost. No primeiro link aqui na descrição. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau. 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 Tchau, tchau.